A polícia apreendeu um homem e apreendeu 200 quilos de drogas no União da Vitória, zona norte da capital. José Lemos Garcia, de 45 anos, estava nesse carro na rotatória da Suframa, quando foi abordado pelos policiais. No veículo, a polícia encontrou 2 quilos de maconha do tipo skunk. De lá, os policiais foram até a casa dele, no União da Vitória, zona norte, onde encontraram o restante da droga. A casa funcionava como um depósito. Era uma casa abandonada, ele usava apenas para guardar a droga, apenas como depósito. Inclusive, ele tinha a chave, a casa estava trancada, e ao entrar a residência, a droga estava toda lá. São cerca de 200 quilos. Os peritos vão confirmar ainda se é tudo maconha do tipo skunk. Segundo a polícia, os pacotes vieram da Colômbia, por isso foram identificados com as cores da bandeira do país vizinho. E José Lemos Garcia já tinha passagem pela polícia, o roubo seguido de morte. A informação que a gente tem é que ele já foi preso por latrocínio, uma situação bem antiga, em 1999. E essa nova informação foi repassada pelo delegado titulado do 19º DIP, que ele estava envolvido em uma outra ocorrência dessa natureza. A polícia apura ainda se ele é um dos fugitivos abordados em uma operação contra o tráfico em um estaleiro, quando policiais foram confundidos com traficantes na noite da última quinta-feira. E a Secretaria de Esporte e Lazer divulgou na tarde de hoje o calendário de jogos do futebol americano para a temporada. Sete equipes do Amazonas devem participar. O futebol americano vem conquistando adeptos no Brasil e aqui na capital não é diferente. A CBFA hoje tem os olhos voltados para o Amazonas a respeito do nosso campeonato, da nossa organização. E dependendo de como tudo acontecer, esse desejo de ter um time na primeira divisão vai acontecer o mais rápido possível. Entre os sete times está o Manaus Raptors. O time ficou um pouco mais de um ano sem competir e agora quer voltar com tudo. Trouxemos um treinador americano que veio do estado de Michigan, hoje mora aqui no Brasil. Nós já negociamos, já visando o próximo campeonato, a vinda de cinco atletas americanos para o Manaus Raptors. Nós contratamos também um treinador que é tricampeão amazonense, o Colt Igor Martins, que hoje é o cara que comanda o Raptors dentro de campo. Então, nós estamos hoje com um time bem novato, mas nós fizemos um investimento que eu julgo correto para que nós possamos entrar em campo e fazer diferente. Por enquanto, a competição mais importante é a Copa Norte no mês de agosto. E os representantes do Amazonas vão ser Taruman Broncos e North Lions. A gente se esforçou bastante para ter o reconhecimento da CBFA, que é a Confederação Brasileira, e hoje nós estamos dando o primeiro passo para participar de um campeonato a nível regional. Além da competição interestadual, os times de futebol americano também vão participar do Campeonato Amazonense, que este ano começa no dia 25 de junho. E as disputas vão ser aqui, na Arena da Amazônia. As arenas foram construídas para o futebol, mas nesses intervalos, nos intertícios dos jogos, nós vamos estar realizando também jogos de futebol americano, fazendo com que as nossas arenas também atendam a esse público que está crescendo muito no nosso estado. Um quilo de alimento não perecível é o valor dos ingressos para assistir as partidas. E a nossa viagem com o sinal do SBT Amazonas pelo interior do estado continua. Hoje você vai conhecer o município de Maraã, a 615 quilômetros de Manaus. E olha, por lá, a população também já acompanha toda a programação da TV em Tempo pelo Canal 11. O SBT Amazonas ganhou mais de 18 mil telespectadores. Nos quatro cantos da cidade, por aqui em Maraã, o que se vê é um povo acolhedor, trabalhador. Uma terra banhada pelo rio Japurá. Aqui encontramos também uma curiosidade. Maraã tem a única indústria de bacalhau da América Latina, mas que há dois anos não funciona. Maraã possui quatro bairros. De acordo com o IBGE, a população é de 18.477 habitantes. Aqui, a TV em Tempo é exibida pelo Canal 11. O que é destaque na cidade, de acordo com a prefeitura, é a pesca e o manejo. Nós temos aqui, talvez, a maior produção do estado em questão de produto de pesca manejado, talvez seja aqui no nosso município de Maraã. E eu espero que aconteça mesmo, né? Que vocês permaneçam aqui mesmo. E o que precisarem de apoio da parte do executivo, vocês podem contar. A chegada do SBT Amazonas às casas dos moradores de Maraã surpreendeu muita gente. Na casa deste jovem, todos se reúnem para assistir o programa da comunidade. O Agora, com a Márcia Lasmar. É muito legal isso, esse chegar aqui, para a gente saber das notícias que acontecem no nosso mundo daqui, do nosso local. E que abre oportunidade também para a gente conhecer mais um pouco da nossa cultura, que a gente não conhece muito, a gente mora aqui, mas não conhece muitas coisas. Para este senhor, o que importa é a notícia. E notícia é como a cela rosa do Jornal em Tempo. Para os agricultores pode chegar a 150 milhões de reais. Uma das produções mais afetadas foi a de hortaliças. Eu acho bom, porque ninguém assistia, né? E hoje, de hoje em diante, com certeza vai aparecer, né? Maraã, canal 11, já faz parte da família SBT Amazonas. Que coisa boa, bem-vindo aí os telespectadores de Maranhão. E amanhã nós vamos mostrar como a população de Itamaraty recebeu a chegada do Sinal da TV em Tempo no município. O nosso sinal já está em mais de 30 cidades do interior. Que bacana, é? Não perca. Muito obrigada pela companhia. E a gente volta a se ver amanhã às 18h15 ao Rio. Até lá.